Candidato Fábio Feldman, agora é a sua vez, para quem o senhor pergunta? Para o Aloysio Mercadante. Aloysio, a China é o grande parceiro do Brasil hoje do ponto de vista comercial. Só que o Brasil exporta basicamente commodities, minério de ferro, soja, e a China pode tornar mais vulnerável a economia de São Paulo se nós não pensarmos como reagir em relação a isso. O que você propõe para a economia de São Paulo para a invasão chinesa? Fábio, nós somos um Estado que, com o governo desses 16 anos do PSDB, vem perdendo eficiência e competitividade. Eles aumentaram brutalmente a carga tributária através dos pedágios, que embutem margens de lucro, não de 8%, como foi dito aqui, Paulo Schaaf, margens de lucro que chegam a 20%, 27% nos contratos mais antigos. Isso prejudica a competitividade da economia. Eles não enfrentaram a guerra fiscal. A indústria, uma parte da nossa indústria, saiu de São Paulo porque outros Estados ofereceram benefícios e não teve pulso firme de defender a nossa economia. Eles privatizaram o Banespa em nossa Caixa e nós perdemos as condições de financiamento e desenvolvimento. Veja o que o governo Lula, a ministra Dilma, fizeram com o BNDES, com o Banco do Brasil, com a Caixa Econômica Federal. O papel decisivo que eles têm para sustentar esse momento extraordinário da economia brasileira. Nós somos um dos países que mais cresce no mundo depois da mais grave crise desde 1929. Nós precisamos interiorizar o desenvolvimento do Estado, criar um Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social em cada região do Estado, dar incentivo fiscal àquilo que é a vocação econômica de cada região do Estado, acabar com o abuso dos pedágios para poder ter mais eficiência na nossa economia. em relação às nossas exportações, mais parceria com as universidades, com os institutos tecnológicos. Alguns têm mais de 100 anos e estão abandonados, sem apoio, sem prestígio, para que a gente possa ter mais inovação. Com inovação, com as universidades, que são as melhores que nós temos, as paulistas, no Brasil, nós podemos atrair inovação e desenvolvimento, criar polos tecnológicos, incubadoras para micro e pequenas empresas. E precisamos fazer parceria com o governo federal, porque hoje São Paulo tem um déficit comercial de 8 bilhões de dólares. Nós importamos mais do que exportamos, porque estamos perdendo competitividade pela lentidão, pela falta de agilidade, por essa visão de privatização dos instrumentos que o Estado precisa para impulsionar o desenvolvimento que o PSDB impôs ao Estado nesses 16 anos. Candidato Feldman, um minuto para a sua réplica. Olha, segundo as Nações Unidas, o que se chama economia criativa é responsável por 10% do PIB mundial. O que é economia criativa? É moda, design, software, videogame, desenho de animação. Eu acho que, ao invés de ficar a disputa PT-PSDB de curto prazo, quer dizer, pensando na eleição, acho que nós temos que pensar nessa nova economia e nas novas economias. Quer dizer, caso contrário, São Paulo não vai resistir à invasão chinesa, porque a mão de obra é muito mais barata, e até mesmo os chineses estão investindo muito nessa chamada economia criativa. Na década de 90, a Inglaterra sofreu um problema muito sério quando as manufaturas saíram da Inglaterra. E a maneira como a Inglaterra saiu da crise na década de 90 foi investir pesadamente na economia criativa. Educação de qualidade é educação para a economia criativa, para as novas economias. Sem isso, nós estaremos nesse debate, que me perdoa, é um debate muito raso, e não ajuda, na verdade, o eleitor a fazer as escolhas corretas pelo seu futuro e futuro dos seus jovens. Candidato Mercadante, um minuto para a sua tréplica. Fábio, você veja, não adianta pegar uma estatística e maquiar a realidade que a sociedade está vivendo. Se você pegar o último Enem, a primeira escola pública padrão de São Paulo ficou classificada em 2.583, o lugar dela. Ou seja, como é que nós vamos criar uma economia criativa com esse padrão de educação? Na realidade, a aprovação automática, em que não avalia os alunos, os alunos vão passando sem saber, às vezes nem ler e escrever, como eu disse no primeiro ano do ensino fundamental, quando o ex-governador governava, os alunos não aprendiam a ler e escrever. Essa política não pode continuar. Para ter uma economia criativa, para ter uma sociedade de conhecimento, para preparar esses jovens para o futuro, nós temos que olhar para a sala de aula, recuperar, valorizar os professores, pagar direito a esses professores, colocar laptop na mão dos professores e dos alunos progressivamente, colocar escola no século XXI na internet, um portal para o professor, um portal para os alunos. Esse é o futuro, é esse futuro que a gente tem que construir, e para isso é preciso mudar São Paulo. Lembrando que, de acordo com as regras do debate, o candidato mercadante neste bloco não pode mais receber perguntas. A palavra agora está para a sua pergunta, com o candidato Paulo Búfalo. Para quem o senhor pergunta, candidato? Minha pergunta é para o candidato Russo Romano. O índice da ONU, nessa semana, anuncia que a saúde é um dos principais problemas do Brasil. O sistema único de saúde vem sendo privatizado em São Paulo e no país. A saúde é tratada na lógica da mercadoria. Quero saber, nobre candidato, qual a sua proposta para enfrentar as privatizações da saúde em São Paulo? Paulo, essa é a questão mais grave que nós temos no Estado de São Paulo, a questão da saúde. Porque a saúde no Estado de São Paulo é tratada de forma emergencial. Se você fizer uma análise da saúde privada e da saúde pública, você vai ter o seguinte quadro. Na saúde privada, muitas clínicas, muitas consultas, muitos exames, poucas internações. Na saúde pública de São Paulo, poucas clínicas, poucas consultas e muitas internações. Nós vivemos na emergência. A ONU deixa muito claro que para cada R$ 1,00 gasto na prevenção, nós temos R$ 3,00 de economia na emergência. E eu fico muito triste de ver pessoas esperando o tempo que esperam para ter saúde pública. E o que acontece? Qualquer pessoa que precisa da saúde pública vai pelo caminho mais fácil. Já que não consegue chegar no médico, vai aonde? Ao pronto-socorro. Congestiona o pronto-socorro, congestiona o hospital. Como a gente tem que fazer? Saúde preventiva. Saúde, programa de saúde da família. Mas por que não funciona o programa de saúde da família? Não funciona? Porque o salário base de um médico é R$ 400,00. R$ 400,00. Eu estou colerite aqui para mostrar. Aí eles põem um monte de gratificações e o médico fica pulando de lado em lado para trabalhar. Se a gente pagar bem o médico, bem o enfermeiro, bem o nutricionista, bem os profissionais de uma forma geral, nós podemos fazer saúde preventiva, principalmente com o idoso, e melhorar a questão da saúde pública. Nós não podemos mais aceitar esse tipo de procedimento. Quem precisa da saúde pública sabe a situação que está vivendo. Sabe que não tem saúde pública e sabe que a única saída para isso é o pronto-socorro. E aí está o caos, o caos generalizado. O Instituto do Câncer está congestionado, não atende como o candidato do governo falou. Sua réplica em um minuto, o candidato Búfalo. Nós não podemos esquecer que a saúde preventiva foi abandonada no estado de São Paulo, justamente porque as OS ou as fundações públicas do governo federal representam as privatizações. Abandona-se a saúde preventiva para vender a mercadoria, cuidado, tratamento e, quiçá, a cura do paciente. E alimenta-se esse mercado de um direito do cidadão brasileiro que deve ser garantido pelo estado. Nós vamos reverter esse processo investindo no Sistema Único de Saúde. E, para nós, o SUS é 100% público. Vamos abrir serviços e não fazer, como o PSDB anunciou, há cerca de um mês, fechamento de serviço público de atendimento em saúde, aqui na região do Belenzinho, na Grande São Paulo. É por isso que nós voltamos a afirmar. Saúde deve ser preventiva, é um direito do cidadão e um dever do nosso estado. Um minuto de réplica para o candidato Russomano. Paulo, sabe como é que a gente resolve o problema da saúde? Fazendo com que o médico fique apenas em um lugar. Hoje nós pagamos para o médico ficar no trânsito. Ele ganha R$ 3 mil concursado em Osasco, R$ 3 mil concursado em São Paulo, mais R$ 3 mil concursado em Ribeirão Pires. E aí ele vai pulando de galho em galho para dar saúde duas horas em cada lugar. Quem está pagando a conta somos nós. Nós já pagamos a conta pelo Serviço Único de Saúde, pelo SUS. É assim que a gente paga a conta. Mas como é que a gente resolve o problema? Paga-se um piso salarial de R$ 12 mil, R$ 15 mil para o médico. O promotor de justiça pode ganhar R$ 18 mil, o juiz pode ganhar. O médico não pode. Então você paga bem o médico, ele fica em um só lugar, você economiza. O médico fica atendendo. Não pode continuar do jeito que está. O médico correndo de lado para lado e nós pagamos a conta para ele andar de carro para cima e para baixo. No trânsito, três horas por dia. Quem pergunta agora é o candidato Geraldo Alckmin. Aqui o senhor pergunta, candidato. Eu pergunto ao candidato Fábio Feldman. O candidato Fábio Feldman é um experto na área de meio ambiente, especialmente na questão de mudanças climáticas, que é hoje uma grande preocupação, especialmente na emissão de carbono. Então a minha pergunta, qual é a sua proposta, o seu programa para a redução das emissões e para o atendimento à lei de mudanças climáticas do Estado de São Paulo? Bom, São Paulo aprovou no fim do ano passado uma política estadual de mudança do clima, que eu devo dizer foi uma iniciativa do governo com uma emenda do Partido Verde, inclusive uma iniciativa apoiada pelo governador José Serra de então. E essa lei é a lei mais importante do hemisfério sul. E ela fixa efetivamente uma meta a ser cumprida até o ano de 2020. Uma redução de 20% com base em 2005 a 2020. Por que eu defendo tanto essa lei? Porque houve muita resistência em relação a essa lei, dizendo, mas por que vocês vão reduzir se na negociação internacional há tanta dificuldade? A resposta é muito clara. São Paulo está se antecipando para isso, se antecipando para isso. Isso vai trazer inovação tecnológica, vai deixar a economia paulista competitiva. Mas, Geraldo, essa lei vai mais além disso. Essa lei fixa metas setoriais e o que é importante também nessa lei é que ela trata de um tema chamado vulnerabilidade em relação à mudança do clima. Nós temos que saber o que vai acontecer no Brasil e no Estado de São Paulo se se confirmar o que os cientistas estão falando de aumento da temperatura média até o fim do século. O que são as vulnerabilidades em São Paulo? Chuvas muito intensas no verão, ondas de calor, deslizamentos em função das chuvas, mudança na agricultura. Portanto, no meu governo, a prioridade básica será implementar a política estadual de mudança do clima, fazer com que São Paulo se antecipe, que São Paulo se prepare para esse fenômeno, que, na minha opinião, é o grande desafio da humanidade. Aliás, eu acho que São Paulo deu um bom exemplo e eu espero que, como governador, nós possamos efetivamente continuar a dar exemplo para o país. Depois que São Paulo aprovou essa lei, o governo federal mudou a sua atitude em Copenhague e o governo federal, que resistia ao estabelecimento de meta, levou em Copenhague uma meta que foi muito elogiada por todos. Candidato Alckmin tem um minuto para a sua réplica. Olha, antes de fazer a réplica, eu queria, em respeito a você que está em casa, dizer que é impressionante a quantidade de informações erradas que aqui são colocadas. Ficaria aqui uma hora explicitando, mas só para dar o exemplo do médico. O médico não ganha R$ 400, ele ganha R$ 600 por plantão de 12 horas. 12 horas. R$ 600,00 a cada plantão de 12 horas. Depois, queria dizer ao deputado Fábio Feldman que São Paulo deu um exemplo, através do governador Serra, de assumir metas para redução. E eu vou me empenhar na questão da redução do CO2, expandindo fortemente o metrô, fazendo a linha 5 do Largo 13 até Chácara Clabim, a linha 2 em parceria com a Prefeitura até a Zona Leste, Cidade Tiradentes, completar a linha 4, que deve ficar pronta em 18 meses, e iniciar a linha 6 até a Zona Norte, Freguesia do Ó. Tréplica, Sr. Feldman, um minuto. Olha, eu acho muito importante implementar a política estadual de mudança do clima, mas eu também acho que nós temos que abordar as medidas de mitigação com muita criatividade. Nós temos, no Estado de São Paulo, 46% dos caminhões trafegando vazios. Isso significa emissão de gases de efeito estufa, aumento do frete, porque o caminhão vai transportando mercadoria à volta vazio, poluição e congestionamento. Portanto, eu acho que, para enfrentar o tema do aquecimento global e os outros temas, nós temos que, em primeiro lugar, ter criatividade nas soluções. E uma delas, e isso eu vou fazer no meu governo, é implantar a hidrovia usando o Tietê e o Pinheiros para transporte de carga, facilitando efetivamente, quer dizer, o trânsito de São Paulo, o congestionamento, combatendo o congestionamento. E o que é importante? Garantindo a saúde da população, porque poluição mata. Quem mora em São Paulo tem uma expectativa de vida um ano menor do que quem mora em qualquer outra região. Terminada esta rodada de perguntas, vamos a um rápido intervalo e voltamos a seguir. Eleições 2010. Olho no voto, olho na Band.